Olha só pessoal, vou fazer um vídeo rápido aí, saiu a atualização aí do Galaxy S20 FE com o Snapdragon, né, hoje dia 30 de outubro, só que veio aí recheado de bugs, né, tô bem satisfeito, tá, o primeiro bug que acontece é no YouTube, tá, você tá assistindo o YouTube e de repente minimiza a tela sozinho, do nada, então daqui a pouco aí vai aparecer pra você, né, eu filmei aí, né, essa tela que você tá vendo aí é um vídeo meu que foi lançado no YouTube aí, que eu tô assistindo e vai do nada, esse vídeo vai do YouTube que eu tô assistindo, por exemplo, que eu vou tá mostrando aí e vai minimizar, né, é um bug que saiu aí com essa atualização de hoje, 30 de outubro, né, muito chata, tá pessoal, não gostei, olha só, tá vendo, minimizou lá, olha, do nada, sem eu fazer nada, sem eu tocar na tela, sem nada disso, né, então tá bem chato mesmo, tá, toda hora acontece, tá assistindo no YouTube, acontece isso, essa aí é uma outra situação no jogo que eu jogo, Injustice 2, né, então assim como jogo diariamente eu acabei percebendo também, então o que vai acontecer nesse jogo aqui, ele vai pausar, né, daqui a pouco vai aparecer ali, vai pausar o jogo, sozinho também, tá, tá jogando ali, de repente ele pausa, então bem chato mesmo, tá, obviamente até ontem, até hoje de manhã, quando não havia atualizado, não tava acontecendo isso, começou a acontecer hoje, tá, inclusive até começou a esquentar um pouco mais também aí o S20EFA Snapdragon, tá, muito chata essa atualização, rechade de bugs aí, né, que, bom, espero que eles consertem, espero que tenha outros relatos, não só o meu aqui no YouTube, porque é bem desagradável mesmo, tá, você tá ali se divertindo num jogo ali, assistindo no YouTube e acontece esse tipo de coisa, além de outras coisas que podem estar acontecendo também, eu não percebi ainda, né, então olha só, vai pausar o jogo, quer ver, olha só, olha lá, tá vendo, do nada ele pausa, o jogo pausou, né, e em sequência, tá, vai aparecer aí a tela do, jogando Clash Royale, tá, que é um jogo de estratégia ali, é um jogo que você tem que prestar muita atenção e tudo mais, né, que qualquer distração, ele acaba te atrapalhando e você perde o jogo, e o que que acontece nesse jogo? A tela fica preta do nada, tá, pessoal, fica preta, então assim, no fimzinho do vídeo aí vai aparecer, é uma piscada bem rápida preta, mas é um pequeno, pequenos segundos ali que, que faz diferença pra quem joga esse jogo, né, então, chato pra caramba, tá, chato pra caramba, eu vou ficando por aqui, pessoal, só pra, é, deixar aí a minha indignação aí, com essa atualização aí, do S20EFA com o Snapdragon, tá, tava bom, bom demais pra ser verdade, né, quem sabe eles consertaram o Exynos, a versão Exynos e, e, causaram problema aí na versão com o Snapdragon, né, não sei o que aconteceu, tá, espero que outros relatos aí, olha só, vai, já, já, vai aparecer agora, olha só, vou falar a hora que aparecer a tela, ah, tá vendo, piscou, deu uma piscada aí, vocês podem até voltar um pouquinho, pessoal, até mais aí, até o próximo vídeo, falou.